O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou a sigla PNAE, oferece alimentação para estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa para as escolas um certo valor e após é feito a compra de alimentos. Durante a pandemia, esse dinheiro passou a ser utilizado na compra de cesta de alimentação para estudantes matriculados em escolas públicas, como o IFRO. Desde o ano passado, quando nós entramos na pandemia, no dia 18 de março, nós decidimos, junto com a CAED, que é a nossa coordenação de assistência educando, que a gente entregaria kits alimentares aos nossos alunos. Então, mensalmente, tem sido feita essa entrega aos nossos alunos, aqueles que fazem a sua inscrição, que solicitam para a gente. Então, tem sido entregue em torno de quase de 450, esse mês a gente acredita que vão dar 500 kits sendo entregues aos nossos alunos. O IFRO Campus de Cacoal atende 3.482 alunos e para a alimentação deles são quase 120 mil reais direcionados pelo PNAE. Com esse valor, o IFRO Campus de Cacoal abre uma licitação pública para produtores da agricultura familiar. Os produtores podem vender diretamente para a escola. Na primeira chamada da licitação, foram comprados quase 25 mil reais em alimentos. Agora, estão na segunda chamada, com quase 95 mil para efetuar a compra. E a gente, então, tem a nossa segunda chamada para a agricultura familiar. É algo que, pela lei, a gente deve adquirir, no mínimo, 30% do valor, que esse ano está dando quase 95 mil reais. Mas nós sempre tivemos uma política de poder adquirir 100% desse valor. Acreditamos sempre na agricultura familiar, até por ela ser o sustentáculo do nosso município e até do país como um todo. E é uma ideia de saber também de onde está vindo esse produto, né, que nos usa o agrotóxico. Foi feito com todo o cuidado para a alimentação dos nossos alunos. O diretor do colégio, o IFRO, nos indicou como realizar as inscrições. Até o dia 25 de agosto, né, às 9 horas da manhã, será aberto os envelopes. Isso é um trabalho extremamente transparente, vai estar aqui no campus, junto conosco. Então, ele vai apenas no site do IFRO, no www.ifro.edu.br. Lá vai estar o edital, dizendo quais são os produtos que a gente quer adquirir. E aí, se ele puder fornecer para a gente, ele preenche, né, o emaranhado de documentações e o produto que ele pode nos servir. Então, ele tem que entregar toda essa documentação até o dia 25 de agosto, às 9 da manhã, onde vai ser aberto e esperamos ser atendido 100% dessa vez com os nossos produtores.